Olá, bom dia! A equipe da TVNBR da Voz do Brasil está aqui no Porto de Vitória, no Espírito Santo, onde nós vamos acompanhar a expedição do navio da Marinha chamado Vital de Oliveira. Ele está aqui atrás de mim, como vocês podem ver. Ele é um navio de pesquisa, ele foi adquirido recentemente pelo governo brasileiro e custou 162 milhões de reais em parceria com empresas privadas. Ele é um dos cinco melhores navios do mundo, segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, nessa área de pesquisa. Ele é equipado com 28 equipamentos tecnológicos, ele faz medições ambientais, geológicas, químicas, biológicas na costa brasileira. E ele aqui foi destacado para fazer a investigação da costa aqui e da Foz do Rio Doce sobre o nível de contaminação da água e do solo aqui da costa, sobre os rejeitos de mineração que saíram lá de Mariana, com o rompimento da barragem da empresa de mineração Samarco. A mineração já pode ser visível aqui na costa e vários equipamentos hoje vão ser utilizados para fazer a medição desses níveis de contaminação, da composição, para avaliar o estrago que foi feito por causa desse vazamento. Nós vamos acompanhar tudo e trazer as informações aqui para você nas redes sociais da TVNBR e da Voz do Brasil. E vamos acompanhar também tudo nesses canais. E vamos acompanhar também tudo nesses canais.